Comprador de almas Essa é uma obra de ficção, não queremos ofender raça, religião ou orientação sexual. Isto é apenas uma obra literária. Não é um artigo científico nem tem viés político ou religioso. Vamos respeitar todas as religiões e opiniões. 1877, 1915 e 1932 Três grandes secas que transformaram o Ceará no estado da morte. Não apenas pela seca, fome, doenças e miséria da época, mas um projeto ousado que depois de alguns anos aperfeiçoado, serviu de espelho na implementação dos campos de concentração da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Boatos que tudo isso foi parte de algo maior. Italianos e ingleses estavam envolvidos na construção do açude do Patu e fizeram um acordo com forças que estavam além de sua compreensão. Trouxeram o mal para o Ceará. Um mal que assolava o mundo e se fixou nas cidades que tiveram um campo em suas terras, principalmente em uma cidade que até hoje tem estruturas desse projeto de 1932. Depois da meia-noite quem passava pela estrada em direção à barragem do Patu, conseguia ouvir os gritos e lamentos que ecoavam por todos os lados, porém não tinha ninguém. As pessoas então começaram a dizer que eram os gritos e lamentos, das almas da barragem, flagelados que perderam suas vidas no campo de concentração de senador Pompeu. Mais de 6 mil vidas perdidas por conta direta desse projeto. A visão de um antigo sacerdote fez com que o mal de alguma maneira fosse controlado. Esse padre criou a partir de um movimento que já existia, uma romaria feita para lembrar dessas almas e de todo o sofrimento que eles passaram presas nos campos do governo do Estado. Ele usava a caminhada como ritual para evitar que demônios entrassem na cidade e reforçava os selos para evitar que outros entrassem no plano terrestre. Os cânticos e promessas serviam como armas para o bem. Mas isso também atraiu outros tipos de pessoas. Alguns dos pontos são usados para rituais de invocação, o que está deixando resquícios de magia negra por toda a cidade, que era pacata até as mortes de 1932. Agora vários eventos estão acontecendo, não apenas em Senador, mas nos outros municípios que abrigaram os campos, tudo isso é visto como obras do próprio Capiroto. Os últimos acontecimentos começaram a mexer com a estrutura psicológica de alguns moradores, que deixaram a cidade. Várias pessoas ao longo dos anos foram desaparecendo sem deixar rastro. Uma onda de suicídios e explosões de ódio deixaram um rastro de sangue que deixou famílias destruídas. A polícia civil vem fazendo operações na região, para tentar descobrir o que estava acontecendo. Vários grupos foram presos, porém nenhum desses grupos é responsável pelos desaparecidos, isso é algo que está acontecendo sem uma explicação plausível. O mal está agindo.